Meninos e meninas, bom dia, sou a Anitta 1, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma flor a pedido de Márcia Escarcini, que pediu porque eu fiz a flor e a flor ela ficou desfocada, ela não apareceu muito ensinando a fazer. Ela pediu que eu repetisse a flor, vocês vão precisar da fita que eu fiz no laranja, na fita número 9, ela tem 17 centímetros de comprimento. Vocês vão precisar de 7 pedaços de 17 de comprimento, 17 de comprimento. Vocês vão precisar da fita, vão precisar de uma tesoura, vocês vão precisar de uma agulha com linha, duas agulhas, uma agulha com linha, pra vocês costurar. Vocês vão precisar de um isqueiro pra vocês selar, ó. E aí vocês selar aqui, ó. Que é pra ela não desfiar, tá? Agora nós vai dobrar ela, vocês vai dobrar ela assim, ó. Que fica bem aqui, vai dobrar ela assim, desse lado aqui, ó. Ela vai ficar assim. Aí vocês vai dobrar do outro lado aqui, ó. Fazer com calma pra vocês verem. Ó, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Esse meinho aqui, ó. Aí esse meinho aqui, vocês vão virar ele. Vocês vão virar ele aqui, ó. Do outro lado. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Agora vocês vai pegar esse biquinho aqui, vocês vai levar aqui, ó. No meio dos dois dedos aqui, ó. Aí vocês levam aqui e fecham ele aqui, ó. Aí ele vai ficar fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Agora vocês vai pegar o outro lado aqui dela. Aqui, ó. Vocês vai dobrar aqui, ó. De novo, ó. Fazer bem feitinho que é pra vocês fazerem aí. Na pedido da marça escurcina, ó. Agora vocês vai deitar ele aqui, ó. Tá vendo? Em cima aqui, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Ó. Agora aqui atrás, aqui, vocês vai dobrar de novo. De novo aqui, ó. Aí aqui, vocês não fecham, vocês trazem aqui embaixo, aqui, ó. Ó a ponta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa ponta aqui, ela tem que vir aqui, ó. Olha. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Agora aqui, vocês vão costurar. Vocês vão costurar aqui, ó. Vocês vão pegar aqui. Pegar todas as partezinhas aqui. Vai pegar aqui, ó. Tem que ficar certinho aqui, ó. Pega aqui. Aí dá a laçadinha aqui, ó. Pra não soltar. Tá vendo? Tá vendo? É porque eu ponhei a flor, aí não deu pra poder ver direito. Agora cortou. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí dá pra vocês fazerem. Então, nós deixo essa aqui. Vamos fazer a outra. Vamos fazer a outra. Aqui de novo, ó. É uma coisa, ó. Vai deitar aqui. Ó. Vai deitar aqui. Aí vem a outra parte aqui, ó. Dobre aqui. Né? Dobre aqui e fecha aqui, ó. Fecha aqui. Aí ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. Aí... Vocês vão pegar essa ponta aqui, ó. Trazer aqui de volta, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar assim. Né? Ficar assim. Aí vocês fecham aqui, ó. Aí ela fica assim, ó. Ó como que fica. Aí vocês vão fechar a outra parte aqui, ó. Se vocês gostar do vídeo aí, dê um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho pra todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Ó. Aí você vai fechar aqui, ó. De novo. E vai dobrar... E vai dobrar... Ela aqui em cima, aqui, ó. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí aqui... Aqui vocês vão fechar assim, ó. Tá vendo? Tá aberto aqui? Tá aberto, né? Ó. Tá aberto. Então, você vai fechar aqui, ó. Fechar aqui. E levar aqui, ó. Vem aqui? Ó. E fica assim. Tá? E vão fazer de novo. Ó. Vocês vai... Fechar ela aqui. Fechar ela aqui. Fechou aqui, ó. Ó. Aqui. Dobra aqui. Da esquerda pra direita. Aí fecha as duas, ó. Ó. Fechou, né? Ó. Aí vocês arrumam, tá? Vocês arrumam bem arrumadinho. Ó. Agora aqui... Vocês vão pegar de novo aqui, ó. Fiar aqui no meio aqui, ó. Dos dois dedos. Aí vocês pegam aqui e seguram aqui, ó. Aí vocês puxam aqui. Ó. Segura aqui. Olha como que fica, ó. Fica assim. Aí vocês vai pegar essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte aqui. E vai dobrar... E vai dobrar... Aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? E aí segura aqui, ó. Segura aqui. E aí esse aberto aqui, ó. Vocês vai fechar ele aqui. E já vai trazer ele... Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vocês vai trazer ele aqui. E aí ela fica assim, ó. Deu pra ver direitinho? Vamos fazer mais uma vez. Ó. Fechou. Meio da esquerda pra direita. Agora fecha o meio. Meio aqui, ó. Fecha. Fechou. Arrumou o pontinho aqui, ó. Fechou aqui. E aí vocês vai pegar essa pontinha aqui de cima aqui, ó. E essa aqui de cima. Vocês vai pegar ela e vai trazer aqui, ó. No meio dos dois dedos aqui, ó. Ó. E aí ela vai ficar assim, ó. Assim. Aí vocês seguram aqui. Põe ela bem certinho aqui, ó. Que assim fica igualzinho. Aí você dobra aqui de novo, ó. Dobra aqui de novo. São sete pedaços, tá? Ó. Aqui certinho aqui, ó. E vira aqui, ó. Virou, né? Virou. Ó. Fica assim. Aí essa parte aqui. Vocês já vão trazer ela aqui, ó. Vocês vão dar uma dobradinha nela pra trás aqui, ó. Traz ela aqui, ó. Aí, ó. Ela vai ficar assim, tá? Agora vamos costurar ela, né? Costurar ela aqui. Aí, ó. Vocês costura. A mão tá tampando, mas tá aqui, ó. Costura aqui. Dá a laçadinha, né? Tem que dar a laçadinha aqui pra não soltar. Ó. Tá? 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 Agora cortou. Ó. As duas ficou certinho, ó. Tá vendo? Do jeitinho que eu ensinei, ó. Vendo aqui? Agora, vocês vão pegar ela. Pegar uma e uma que eu já fiz aqui. Fiz as sete aqui, ó. Tá vendo aqui? Fiz as sete. Vocês vão pegar. Aí vai traduzir a agulha aqui, ó. E vai pegar a outra também, ó. Tudo do mesmo lado, tá? Vocês vão precisar da cola. Cola mil. Ou senão a cola é... Silicone líquido, né? Pra vocês poderem... Colar as partes. Já eu ensino a parte que tem que colar. Agora nós vamos dar os nozinhos, ó. Ó. Agora você dá um nozinho aqui. Tem que dar um nozinho pra poder... E matar ele. E dá três nozinhos, tá? E corta. Cortou. Agora vocês arrumam, ó. É arrumar ela. Ó. Eu não vou pôr chatom, não. Porque é só pra vocês aprenderem a fazer, né? Ensinei direitinho, ó. É... Márcia... Escarcini. Que pediu. Tá? Pra que repetisse o vídeo, ó. Então tá aí a florzinha pros meninos e as meninas que queiram fazer. Olha aí. Tá bem feitinho, ó. Agora aqui vocês põem o chatom, põe... Ou o que vocês quiserem. Vocês pegam a colinha, cola mil. E cola aqui dos lados, aqui põe um pinguinho de cola. Pra ela ficar quietinha no lugar, tá? Pra ela ficar bem arrumadinha. Aí ela fica bonita. Vocês põe ou a cola silicone líquido, ou se não a cola mil. Vocês põe aqui no meio, aqui, ó. Aqui. Né? Deixa eu mostrar pra agulha. Aqui no meio, aqui, ó. A colinha mil, aqui. Ou se não a cola silicone. Aí vocês põe todas as partes, assim, ó. Aí fica bonitinho, ó. Então tá feito aqui. Agora se você quiser fazer o biquinho... Ixi, passou. Ixi, passou.